Incêndio no pavilhão de química da UERJ, Semana do Geógrafo e 6º Fórum de Debates, Povos e Cultura das Américas. Tudo isso e mais no seu telejornal UERJ Online. Boa noite, está começando mais um telejornal UERJ Online. Hoje de manhã ocorreu um pequeno incêndio no pavilhão de química da UERJ. Mais informações com o nosso repórter, Isabela Borges. Estamos aqui no pavilhão Aroldo, Lisboa, para falar com o professor Luna sobre o incêndio que aconteceu essa manhã aqui no laboratório de química. Professor, o que aconteceu? Como foi sentado aqui no prédio? Não, eu não estava no prédio, eu estava a caminho da universidade, mas os professores Ailes e o professor Hilton Jornada, que estavam aqui presentes, ajudaram a deverar o fome. Foi no local do laboratório somente porque ele está interditado. E o senhor acha que quais foram as causas, assim? Possibilidades de causa? Provavelmente superaquecimento, tá? Mas só vou saber isso amanhã quando eu for entrevistar diretamente as pessoas que estavam trabalhando no local, tá? Aí a gente pode ter um diagnóstico do que aconteceu. Antes, é prematuro falar qualquer coisa. Aham. E a previsão da volta às aulas para os alunos que estudam aqui no andar, no quarto andar? Agora, pode voltar agora, não tem nenhum problema quanto a volta às aulas. Aliás, após as 14 horas o prédio já foi liberado para isso. Somente o laboratório de catálogo já está interditado, até aguardando a perícia para a gente fechar. No quadro Cultura e Arte de hoje, Vitória Pratini falará um pouco mais sobre uma banda que virou hit na internet. Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Dia 19 de maio surgiu um novo fenômeno nas redes sociais brasileiras. Com os marcantes versos da canção Oração, a banda mais bonita da cidade cativa o ouvinte em primeira instância, usando rimas simples, porém significativos, e o leva a uma alegre celebração entre amigos. Cada palavra e cada pessoa que aparecem durante o vídeo-clivo indicam, de forma mais foca possível, o motivo para chamar o próximo, e utiliza assim o refrão constante que em menos de um minuto, quem ouve já está repetindo. Música Em uma sequência contínua e bem executada, Leo Fressato, que não faz parte da banda, mas é autor da canção de sucesso, caminho por uma casa, cantando, encontrando amigos e fazendo uma parada com a maioria de nós gostaria de fazer parte. Afinal, quem não gosta de uma festa? A banda paranaense, que já existia há dois anos, teve uma rápida e inesperada repercussão quando Oração foi lançada na internet. Alvo de críticas positivas e negativas, o grupo composto por som em cinco minutos trouxe uma canção melodiosa e tranquila que já se tornou um dos hits atuais. Mas, resta saber se as demais músicas que não seguem esse padrão repetitivo terão a mesma repercussão, ou se, após o bom repentino da aceitação quase unânime, a banda mais bonita da cidade cairá no esquecimento, sendo considerada algo do mundo. Música Começou hoje o evento Semana do Geógrafo, que é organizado pelo Centro Acadêmico de Geografia da UERJ. Mais informações na reportagem de Andressa Cabral. Começa hoje, vai até o dia 2 de junho, a Semana do Geógrafo. Estou aqui com o Rafael, do Centro Acadêmico de Geografia, que pode passar mais informações sobre o evento. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, vai. Qual o público-alvo e qual o tema da Semana do Geógrafo? A gente está fazendo três meses, um em cada dia, com essas datas que você já falou. E vai ser a primeira de hoje sobre geografia urbana e eventos esportivos na cidade do Rio de Janeiro. A mesa de amanhã vai ser uma mesa sobre geografia física, que vai tratar basicamente da questão das chupres, do início do ano. E na sexta-feira, uma mesa de educação e geografia, que vai visar a formação mais pedagógica mesmo. O público-alvo da semana vai ser principalmente os estudantes aqui do campus do Maracanã, mas houve divulgação também nos outros campos onde tem geografia aqui no Rio de Janeiro. E qual o objetivo da Semana do Geógrafo? O objetivo, a princípio, é discutir os campos na rotação do geógrafo, visto que a gente vai estar tratando do palco principal de estudantes na hora da graduação, e também divulgar as questões das pessoas que vão palestrar. Então, vai estar meio que nesse balanço, entre você aplicar para os alunos da graduação, principalmente aumentando a importância da formação, e divulgar a pesquisa dos professores aqui na casa, ali no seu nome da Vespória. Obrigada, Rafael. Lembrando que o evento acontece no Auditório 51, no campus Megrão de Lima, aqui no Maracanã. Andressa Cabral, para o Telejornal Erge Online. Acontece nesta quarta e quinta-feira o sexto Fórum de Debates, Povos e Culturas das Américas. O tema desta edição será Cidades em Debate, Economia, Meio Ambiente e Etnicidade. O evento é organizado pelo Núcleo de Estudos das Américas, e ocorrerá aqui no campus Maracanã. Mais informações pelo telefone da Secretaria Acadêmica ou no e-mail nucleais.gmail.com Passando por aqui, mais um Telejornal Erge Online. Não esqueça de nos acompanhar no Twitter e de nos curtir no Facebook. Até uma próxima conexão.